Olá a todos e sejam bem-vindos! Hoje eu estou muito feliz de te receber aqui por fazer um curso muito especial que você me pediu. A aula de hoje é muito especial porque você que me pediu esse assunto. Então vamos nessa, descobrir aqui tudo sobre como usar as redes sociais para ativar o seu francês. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e eu tenho uma primeira pergunta para você que é em quais redes sociais você me acompanha. Então aproveita e já escreve aqui nos comentários em quais redes você me acompanha. Porque provavelmente você está aqui é que você me acompanha nesta rede aqui mas muito provavelmente me acompanha em outras também. Então coloca aqui nos comentários para eu saber por onde é que você me acompanha porque eu vou te mostrar hoje todos os detalhes de como aproveitar cada rede como ainda indicações de perfis para seguir e o que você deve focar em cada rede para conseguir ativar o seu francês. E se você está me respondendo só uma rede é que você está perdendo muito conteúdo. Eu não sei se você sabe, mas eu uso todas as redes que eu vou citar aqui. Olá, está vendo Instagram, 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 YouTube, Facebook, Instagram. Se você não está no meu YouTube, está perdendo. Deixa eu mandar aqui no Telegram, inclusive, falando de redes. Vou mandar aqui. E daí? Ah, já colocaram. Ok, on y va, c'est parti. Bom, se você conhece alguém que quer falar francês olha lá, bastante gente, Instagram e Facebook. Interessante. E a galera aqui do YouTube que está meio dormindo. E aí, em quais redes você me acompanha? Inclusive, deixa eu já deixar bem claro que o melhor vai ser você me acompanhar no YouTube hoje. Então, venha para o YouTube para você conseguir visualizar tudo o que eu estou escrevendo e digitando. Então, para isso, é importante que você entre no YouTube e procure por Avec Elisa, que é o mesmo perfil, o mesmo nome que eu chamo em todos os lugares. Tá bom? Então, quero ver essa galera aqui aumentar aqui. E olha, eu vou dar um bônus para você que fica aqui comigo até o final. Eu vou fazer uma coisa incrível acontecer. Se, 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 se nós batermos 110 pessoas ao vivo, ao mesmo tempo, no YouTube. Especificamente no YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou entregar para você o documento que eu criei com dicas do que você deve fazer, como você pode aproveitar cada uma das redes sociais. E, só para você ter uma ideia, eu vou falar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Acho que são seis. Seis ou sete. Seis ou sete redes sociais. Então, tem bastante coisa legal para você descobrir. E aí, Cucu, Rosane, a Leandra falou que me segue em todas as redes. Vamos ver, Leandra, se você me segue em todas essas que eu vou falar, hein? Quero ver. E eu quero ir esperando ainda. Fora a Leandra, é só a Leandra que respondeu aqui direito. Em quais redes me acompanha. Quero fazer as aulas escritas, mas não sei, por favor, de qual jeito fazer. Bassalhu, fica aqui. Se liga na aula, no final da aula eu explico, tá bom? Estou lá agora. Maravilha. Sarrul, Mapul. Sarrul, Arthur. Você partiu? Tá pronto? Tá pronta? Então, vamos descobrir como a gente usa as redes sociais. Sabe aquela história de que você não tem tempo para aprender francês? Que é que já deu essa desculpa para si mesmo. Porque o pior é isso. É você poder dar essa desculpa para você mesmo. Em geral, isso acontece. Aqui no YouTube, o pessoal me acompanha no Instagram, no YouTube e no Facebook. A maioria. Coloca aí que mais, hein? Engraçado. Vocês não sabem todas as redes sociais que eu tenho, hein? Bora lá. As redes sociais são uma ótima maneira de você incluir o francês na sua vida. Então, aquela ideia de que você não tem tempo para estudar francês, para viver o francês, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Porque eu tenho certeza que você acaba perdendo um tanto de tempo na sua vida fazendo besteira nas redes sociais. Como que eu sei? Porque eu mesma faço. Tem coisa que é besteira, mas eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de ficar vendo o perfil sou eu na vida, que eu acho muito engraçado e fudendo muita risada. Eu não sei se você é como eu, mas está tudo bem, né? Não tem problema a gente procrastinar um pouco. Um pouquinho. O problema é quando a procrastinação vira regra. Então, quando você quer falar francês, e eu esqueci de apresentar, eu sou Elida do Champigny Aman, eu sou franco-brasileira, eu sou professora de francês há mais de 15 anos, e tudo isso que eu vou falar é da experiência, não só dos últimos anos em que eu vim para o ambiente online, já são mais de quatro anos aqui online, mas também na minha vida mesmo, de como a gente realmente consegue aproveitar aquilo que está acontecendo e que está na palma da minha mão para conseguir fazer eu tirar mais proveito dos aprendizados, porque conhecimento é para ser compartilhado. E as redes sociais, elas servem como um meio de comunicação e um meio de compartilhamento da informação. Mas o mais importante é você saber usar essas redes sociais e não ficar usando a Léo. A Léo. Sei lá se eu falei certo. Vamos nessa. Então, se as redes sociais são uma ótima maneira, o que é que eu preciso saber para não perder tempo, para não ficar procrastinando, para usar as redes sociais de forma correta, adequada? O primeiro passo é você conhecer as redes sociais. Antes de eu te falar quais perfis você deveria seguir, eu preciso te falar para que serve cada uma das redes sociais com a lógica de alguém que ensina idioma e de alguém que quer aprender francês. Que eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer falar francês com naturalidade. E para você falar francês com naturalidade, pasme. Falo ou não falo? Eu só vou falar se eu perceber que você está acordada e acordado aqui comigo. Então, coloca aqui nos comentários alguma reação para eu saber que você está conectado aqui comigo. Senão, eu não sei o que eu pensava que era o do pasme. Vamos ver se você se liga e se você quer saber também, né? Porque às vezes você não quer saber mesmo o que era esse comentário. Olá! Tem gente que me segue nos podcasts também. Cucubel! O que será? Eu estou tomando isso aqui. Isso aqui é um antibiótico, tá? Então, estou atrasadinha aqui no meu antibiótico hoje para fazer um pouquinho. Quase a última dose. Não estou vendo vocês reagirem muito, não. Um ou outro. Eu sei que tem um certo delay, né? Mas vamos lá. Caroline falou que precisa. Quero ver, quero ver. Ok. Então, será que eu sou boazinha ou não sou boazinha? Eu vou falar para você. As redes sociais hidrate, que doido, aparece hidrate escrito, mas eu não sei o que era que você ia escrever. Você achou maravilhoso esse antibiótico em pó e tem um pouco de gosto de xarope da minha infância? Parler, sirvo, pleja. Parler. Quero muito aprender. Ok. Deixa eu só terminar aqui. Eu juro que eu vou falar agora, tá? Só terminar. Então, o que eu ia dizer é pasme. Ninguém aqui, ninguém das pessoas que estão conectadas e que estão assistindo a gravação dessa aula deveria aprender francês. Eu tô falando sério. Não é uma pegadinha. Você não deveria ficar aprendendo francês. Sabe o que você deveria fazer mesmo? Você deveria viver a língua francesa. Você deveria ativar o seu francês. E quando eu falo isso, não é algo que eu vejo as pessoas fazerem por aí. Por um lado, não é o que as pessoas ensinam a fazer e por outro, não é o que nós temos hábito. O hábito. A gente tem o hábito de achar que a gente não sabe nada, só que a gente esquece. Eu vou falar sobre as redes. Conceição. Conceição tá sempre aqui, hein? Conceição. Maravilha. A gente tem o hábito de achar que a gente nunca sabe nada, só que a gente esquece que o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim. E se os dois têm a mesma origem, o que a gente precisa entender? Que mesmo você que tá saindo do absoluto zero vai ter muita oportunidade de viver a língua francesa, de ativar o seu francês desde o primeiro dia que você resolve falar francês. E aí, Flávia, não precisa ficar chateada porque você não sabe o que estão falando quando você anda nas ruas de Paris. Você precisa agir. É isso que você tem que fazer. Letícia, que bom que você tá aqui porque eu tava me perguntando se a Letícia ia vir hoje. Você sabe do que eu tô falando. Vamos lá. Então, esse é um ponto importante. essa frustração, quem aqui se sente assim também? Ah, eu me sinto frustrado porque eu não entendo francês. Eu me sinto frustrada porque eu não consigo falar francês. Eu me sinto frustrada porque eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu imaginava que eu ia fazer. Hoje falei bastante sobre isso. Já vou ler o seu comentário, Wesley. Mas hoje eu falei bastante sobre isso com os ativadores que são as pessoas do meu programa de ativação do francês. Infelizmente, esse detalhe da origem é pouco mencionado nos meios de comunicação. Sim, e não só é pouco mencionado, mas mesmo eu dizendo isso pra você, muitas vezes você não sabe o que fazer. Então, é por isso que entender as redes sociais vai ser fundamental no processo de você aproveitar aquelas horas, aqueles momentos, aqueles minutos que você tá lá no seu celular ou que você tá procrastinando nas redes sociais pra fazer desse um momento útil pra você melhorar o seu francês, melhorar a sua escuta, melhorar, olha só, melhorar a sua escuta, melhorar a sua escrita, melhorar a sua leitura e melhorar ler, ouvir, falar, escrever. A fala também, mas a fala, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Se você conhece alguém que acha que é lindo francês, alguém aqui conhece alguém que acha que é lindo francês? Põe aqui, eu conheço. Se você conhece alguém que acha francês lindo, que quando você fala que você tá aprendendo francês ou que você quer falar francês, a pessoa fala, nossa, que chique. E essa pessoa não dá o passo, não começa, porque simplesmente, e às vezes essa pessoa pode ser você, tá? Se você vê que essa pessoa não dá o passo porque ela acha que não tem tempo, essa aula vai ser uma explosão na sua mente. Então, vamos lá. Conhecer cada rede social. Cada rede social tem um objetivo diferente. E entender isso também vai te dar autonomia pra entender qual é a melhor rede social pra cada necessidade dentro do francês. Então, o que que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar para que principalmente é útil cada rede social e como usar essa rede social e, num último momento, eu ainda vou mostrar quais são os perfis que eu indico que você acompanhe. Tô vendo aqui vários identificando. Então, você acha francês bonito, você tem que começar a agir. E se você está aqui nessa câmera aqui no Instagram, você precisa vir para a minha outra rede social onde eu estou compartilhando a tela e vai ser importante você ver também por lá, tá bom? Então, aproveita e vem para o YouTube comigo. É só você entrar em Avequinizar para você conseguir acompanhar o que eu vou mostrar. E a gente vai começar pela minha queridinha pelo Instagram. É o meu queridinho. Eu amo o Instagram. Eu uso muito no meu dia a dia de trabalho e eu uso também para procrastinar mesmo, tá? Por que é legal o Instagram na sua vida no francês? Primeiro, porque é um conteúdo em geral fácil e rápido de consumo na palma da mão. A gente raramente olha o Instagram no computador. Eu vou mostrar hoje para você. Mas, em geral, a gente usa o Instagram no celular, né? E você... Normalmente, vocês já têm o Instagram instalado no seu celular. E não importa se você está começando do zero ou você já está cansado, vai ter coisas para você fazer. O que a gente... Em que momentos a gente deveria usar? A gente deveria usar o Instagram para vídeos curtos. O que o vídeo curto vai me trazer? Vai me fazer ouvir francês, tentar entender francês e vai me fazer ler também. Por quê? Porque abaixo do vídeo tem sempre uma descrição. Então, nessa descrição eu vou ter acesso a palavras escritas, eu vou ouvir o som no vídeo, eu vou também ter contato com a cultura, com a forma como as pessoas pensam. Calma, que eu vou mostrar exemplos disso. Só para quem estiver no YouTube, tá? Só para quem estiver conectado aqui no YouTube comigo. Eu vou conseguir mostrar exemplos para você entender exatamente. Mas a gente... Não só vídeos aleatórios, tipo o sonho da vida, sabe? Mas você consegue acompanhar notícias. Então, assim, digamos que você é uma pessoa séria, né? Ah, não. Não tenho tempo a perder. Você é uma pessoa séria. Então, se você é uma pessoa séria, você vai poder acompanhar os principais jornais na língua francesa, de língua francesa e na língua francesa. Precisa ser só da França? Não. Você pode acompanhar os jornais franceses, jornais belgas, suíços, canadenses, luxemburgueses, de todos os países onde se fala francês, ok? Ler as legendas, que são curtas em geral, tanto das notícias, quanto dos vídeos, quanto das fotos. seguir personalidades e influencers. Eu não tô falando pessoas de francês. Eu tô falando pessoas em francês. E isso é uma coisa que você vai me ouvir repetir muito hoje. Eu não tô falando pra você seguir milhares de professores de francês por aí. Sabe por quê? Porque eles vão te ensinar a aprender francês. E eu não quero que você aprenda francês. Eu quero que você ative o seu francês. A diferença, daqui a pouco, no começo, você pode pensar, meu, não faz diferença. Mas daqui a pouco, a diferença é que você que ativou o seu francês vai estar falando francês. E que ficou aprendendo, vai saber um ou dois verbos, vai saber algumas expressões, mas não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir se comunicar porque não entende a cultura, porque não tem agilidade de pensamento, porque as palavras fogem da sua cabeça e porque você não consegue pronunciar corretamente. Então, se você não quer viver essas quatro coisas, você precisa ativar o seu francês. E isso vai fazer a diferença. Com o Instagram, tá lá mexendo no seu Instagram, você vai começar a seguir perfis em francês. Então, vamos lá, que eu vou mostrar a minha tela. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu vou conseguir. É, aqui tá no Canva, mas tudo bem. Aqui, ó. Esse aqui é o Instagram, né? Esse aqui é meu perfil. Deixa eu entrar aqui no meu perfil. Já tô compartilhando a minha tela aqui e mostrando todos os segredos do Instagram pra quem quer realmente falar francês. Se você tá aqui no Instagram, você tá perdendo que você devia estar no YouTube vendo isso aqui porque eu consigo compartilhar só por lá. Aqui eu só consigo dar spoiler mesmo. Então, ó, isso aqui é a minha tela do Instagram, tá? Entrei pelo computador, mas no seu celular você vai ver algo mais ou menos parecido. Epa, peraí, que eu saí. Pronto. Então, aliás, já aproveita, né? Se você tá querendo falar francês, já que eu tô aqui, se você quer falar francês, ó, já tô aqui, já deixei aqui para as 214 mil pessoas hoje que me acompanham, tô muito feliz com isso, o link aqui pra quem quer falar francês e não sabe nada, ou sabe muito pouquinho. Acabei de fazer um evento pra quem já tava avançado no francês, mas aqui se você se você quer evoluir... Ah, eu apertei. Não era pra eu apertar. Voltei. Sei lá, que raios será que vocês estão vendo? Deixa eu tentar descobrir se tá tudo certo. É que eu tinha apertado um negócio que não era pra apertar, não. Tá tudo certo? Acho que tá, né? Ok. Então, ó, beleza, desculpa aí, mas, ó, se você tá saindo do zero ou tá saindo... Clu, clu, clô. Se tá saindo lá do comecinho, clu é perfeccionoso. Aliás, coloca aí nos comentários se você é ativador ou perfeccionador. Tá saindo do zero, aperta nesse link e depois eu mostro pra você onde é que vai dar esse link. Vai dar aqui, ó, já mostrei até. Aí aqui você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, vai se inscrever gratuitamente pro evento de 27 a 3. De 27 de junho a 3 de julho. 100% online e gratuito. Mas não era disso que eu ia falar, eu quero mostrar o Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, caso você não conheça, né, com muito conteúdo aqui pra todos os níveis de francês. Por exemplo, essa live foi 100% francês, essa live foi 100% francês, essa live foi 100% francês. E fora isso, bastante conteúdo. Como dizer, marcar um horário em francês, as seis palavras mais lindas em francês, enfim, etc. Tem quiz, tem muita coisa. E uma coisa que eu nem coloquei lá no meu PowerPoint, o PowerPoint, na minha apresentação, é que dá pra você acompanhar também os stories. Vou mostrar os meus, mas depois eu vou mostrar de outra pessoa. Aqui, por exemplo, você vai acompanhando o dia a dia, no caso da minha pessoa, mas aqui também, por exemplo, eu fiz conteúdo com as roupas do meu filho, que eu tava escolhendo. Então, tem bastante coisa que você consegue aproveitar para aprender com essa rede social. Mas o ponto que eu ia falar é que aqui na linha de pesquisar, já tá até aberto uma das minhas indicações para o Instagram, que é você acompanhar o perfil do Brut Oficiel. O que é o Brut Oficiel? Desistuar sem filtro. Aqui, são pequenas entrevistas, eu adoro esse canal. De verdade, a minha procrastinação muitas vezes é ficar olhando esse canal aqui. Então, aqui no Brut, você vai, se você tá aqui no Instagram, tá perdendo, hein? Eu tô mostrando todos os detalhes, só que aqui, você vai conseguir enxergar só um pouco. Quer dizer, vai só me ver, né? Concú, Flavia, como você vai? Então, bora lá. Olha a Rita, que saiu do Insta, veio pra cá. A Mayara da turma, a Mayra, desculpa, da turma 18. Estamos vendo o Instagram. Perfeito. Então, tá tudo certo. Então, nesse canal aqui, no Brut, eles contam histórias sem filtros. Isso aqui é a descrição deles. E o que eles fazem? São pequenas entrevistas, só que pra caber nessa rede social, são entrevistas, em geral, curtas. E tem a chamada, por exemplo, que teça um job por devenir vigneron. Vamos descobrir o que é isso? Não assisti esse ainda. Aí você aperta aqui. Deixa eu ver, tá mutado. Deixa eu tirar o mute aqui. Você aperta e ele já começa, né? Esse aqui é bem curtinho. Ele tem um minuto, esse vídeo. Então, vamos descobrir essa historinha. O que é muito legal, esse vídeo especificamente, tá legendado em francês. Olha a oportunidade que você tá perdendo e que você fica reclamando que não sabe como ativar o seu francês. E você que é ativador ou perfeccionante, perfeccionante, fica pensando, onde será que eu vou achar coisa pro meu MMS? Olha aí, tô dando de bandeja. Não só você vai assistir o vídeo, vai ouvir o cara. No caso, o vigneron é uma pessoa que trabalha nas vinhas. típico francês. Ele tem um sotaque específico que não é o sotaque que você, em geral, está acostumada ou acostumado a ouvir quando você tá aprendendo francês. Ok? Mas, fora isso, ainda tem uma descrição aqui do vídeo. Olha lá, Julien e Kevin ont laissé leur ancien boulot por devenir vigneron. Brut les a suivi dans leur formação à l'école de la vigne. Cré a iniciativa de plusieurs châteaux de vignoble de Bordeaux. Então, você pode pegar isso aqui. Cara, isso aqui pode ter parecido grego pra você, mas é francês. Não, mas essa foi só uma piada pra dizer que, apesar de, talvez, você ter tido uma primeira sensação assim, como, raios, eu vou conseguir entender. Você vai começar a olhar. E tentar entender, olha, Julien e Kevin são dois nomes. Ah, não tô entendendo nada. Deus me assombrou. Formação. Ah, formação. Deve ser formação, hein? Aí você começa a reconhecer uma ou duas palavras. Tudo bem se for muito pouquinho no começo. Ainda você tem a oportunidade de ler todos os comentários. Olha que massa. Isso aqui, sinceramente, cai num conteúdo assim, que é uma publicidade. Mas deve ser bem interessante. Conta isso aqui, né? Ó, questão de atualidade. Toda polêmica que teve Deep versus Her, 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 eu não sei qual é o nome dela, não. Ele é vítima de la violence. Então, é um assunto polêmico que estourou aqui no Brasil também. Amber heard her voice back. No caso, é em inglês com legenda em francês. Vai te fazer escutar em inglês, mas lê em inglês. Stand up for victims of domestic abuse. O que eu quero dizer? Ao invés de você ficar acostumada ou acostumado a procurar toda e qualquer coisa em português, tipo, ah, deixa eu ir lá ver o que aconteceu com o Johnny Depp e a mulher lá. Ao invés de você procurar essa notícia que vai ser em inglês com legenda em português, você procura essa notícia em inglês com legenda em francês. Isso vai fazer com que você consiga avançar. Eu já vou falar o nome do perfil. O perfil chama Brut. Brut é isso aqui, ó, que tá escrito, deixa eu pôr de novo na tela, Brut, B-R-U-T, assim, tá? Brut. Esse é um perfil que eu adoro, de verdade, passo muito tempo vendo. Fora esse, tá? Esse aqui, aí, galera, pode ir brincando de assistir vários, porque tem vários que tem uma descrição, tem assunto de política, tem assunto de polêmica, tem assunto de outras redes sociais, tem o festival de carne, tem de tudo que você possa imaginar. Outro que eu gosto muito é o Combinis. Já apareceu, sempre acho que é com N, com N. Combinis, é, Combinis, 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 com N, tá? Eu sempre escrevo com M e acaba dando ruim. Mas olha só, Combinis, o que é isso aqui? Também, pequenos vídeos, assim, mais ou menos, não nada a ver, na verdade, com o Brut. O Brut são um pouco mais sérios, aqui eles fazem muita entrevista com pessoas famosas, então, se você quer descobrir personalidades ou descobrir personalidades, acompanhar personalidades que você já gosta, recomendo também você seguir o Combinis. Também são pequenas entrevistas de diversos formatos. Deixa eu ver uma aqui para eu abrir. Vou abrir a última mesmo, tá? Não vi também. Imersion na sala de esporte de chute a Paris. Então, mesma coisa. Não, ele é no hospital de la Riboisière e é a vocação a acolher de agentes précaires, 60% são FBS, que vão vir com seus produtos. no caso, eu acabei de ligar um que é mais sério. Então, ele dá uma explicação, ó, Imersion dans une salle de chute a Paris, le reportage complesse sur notre chaîne YouTube. Eles mesmos já fazem cruzamento de redes sociais para te jogar lá na outra rede social deles. O que eu quero dizer com isso? Já te dá a oportunidade de conhecer algo que depois você pode usar lá na outra. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, gente. Vocês podiam ter me avisado, tô zoando. o imenso você gosta? Eu não conheço esse. Imenso, vou procurar. Ó, a galera já mandou aqui, é Bruto Oficiale. Oficiale é com E, tá? A galera veio, tá vindo em peso do Insta pra lá, porque, ó, precisa estar aqui no YouTube pra você conseguir ver o que eu tô falando. Ah, que mais? Que mais? Então, aqui também vão ser então pequenas entrevistas. Aqui, sale de chute, o que que é? É uma sala pra drogados, pra pessoas que... Opa, viciadas de droga pra eles terem um pouco mais de controle. Eu não vou passar essas imagens que alguém pode se chocar com essas imagens, mas depois vocês podem descobrir aqui. Mas tem coisa sobre música, por exemplo, e... de drogas. Vamos ver se... o que vocês entendem? Eu... Não. Re... Salve, é convine, R善! São desculpa? Nós queremos saber o que vocês entendem? Eu quero saber o que vocês entendem. Como música, em gros, c'est Nebu, Kinisa, Gaze Up. Mas aí você vai assistindo uma vez, duas vezes, vai ler os comentários. Na verdade, eles só estão perguntando, o que você está ouvindo no fone? Eles param pessoas que estão com fone de ouvido e perguntam o que a pessoa está ouvindo. Para que a pessoa responda para eles. Gente, se vocês me ajudarem a chegar a 100 pessoas ao vivo aqui no Insta, eu vou entregar para vocês uma lista de todos os nomes dos perfis que eu estou mostrando. Então vale a pena você me ajudar. Está faltando pouco. Se cada um trouxer uma pessoa, a gente bate com tranquilidade a nossa meta, tá bom? Então vamos lá. Então essa aqui também é legal, porque você vai ouvir como eles reagem. Em geral, são pessoas mais jovens. Como eles reagem, como eles falam com naturalidade. Que tipo de música as pessoas escutam. E é isso. Por exemplo, o primeiro cara que respondeu, o primeiro não respondeu, né? Mas o segundo, ele falou sans déconner. Tipo, na hora que ela falou, é por combini. Combini é o nome do canal. Então ele pergunta, ela fala, ah, é por combini. Aí ele fala sans déconner, sans déconner. É tipo uma gíria para falar, sério? Você não está zoando? Tipo, ele achou legal que fosse o combini. Ou seja, isso já mostra que o combini é um canal que é bem forte por lá. Não sei do que o Pedro está dando risada. Mas o Pedro está dando risada. Vamos seguir aqui. Então, depois disso aqui, até tem aluna minha curtindo aqui. Jana, vi que você curtiu. Não sei se a Jana está por aí. Aí vai ter várias coisas. Tipo, ó. O que é isso? Eles pegam uma pessoa famosa e fazem várias perguntas para ela. Ela tem que responder rápido. Então, é uma forma de você conhecer vocabulário também. De você ouvir como ela fala. De você depois ir procurar quem é essa pessoa famosa. Enfim, vocês estão vendo que eu me empolgo falando de redes sociais, né? Eu realmente acredito que é uma ótima forma de você aprender. Agora, quer uma coisa mais séria? Tem um que é o Arte Efer. Arte Efer. O que tem aqui no Arte Efer? Trechos de filmes, de séries. E, ó. Aqui não tem só filme, vídeo. Vai ter, por exemplo, fotos também. E aí, aqui tem uma descrição de um filme que vai passar nesse canal Arte com fotos. Ei, curti. Sem querer. Curti sem querer. Espero que vocês, só por causa disso, vão lá. Deixa eu só tirar o Pedro, porque o Pedro está atrapalhando vocês. Prontinho. Repete o nome dessa segunda página. Combini. Combini, tá? K-O-N-B-I-N-I. O que que não abre, Walter? Eu não vi o que que não abre. Mas se for o YouTube... Sei lá. É só entrar no YouTube. Eu não sei como é que faz, não. Vamos lá. Vou continuar, então. Então, aqui no Arte vai ter vários trechos e vai ter filme também, vídeo, ó. Por exemplo. Esse aqui, aí eu vou ler primeiro. Eu vou fazer uma coisa diferente. Vou deixar rodar aqui e vou ler a descrição. Como eu disse, você vai ouvir. Alguns têm legenda em francês. E você sempre tem uma descrição também. Então, Martin Nicolás mêna des expedições dans les dernières forêts vierges d'Europe. Então, aqui tá falando desse cara que vai... Ele faz expedições nas últimas florestas virgens da Europa. Les étagères du laboratoire du Saint-Departement d'Ecologie. Enfim, aí depois você vai descobrindo, né? Pode procurar as palavras que você não conhece. Pode tentar ler em voz alta. Tem muita coisa que você pode fazer. Agora eu vou precisar avançar porque eu me empolguei com o Instagram. Podia ter feito uma aula sobre cada rede social. De tão empolgada que eu fico. Vocês estão vendo? Rosane. Esse aqui chama Arte é Fer. Arte é Fer. Ok? Beleza. Outro. Você tem os jornais. Então, vamos por aqui. Le Monde. Ó, Le Monde é Fer. É o jornal. O principal jornal. Ó, o YouTube tá rolando, minha gente. Eu não sei por que vocês não estão vendo. Tem um monte de gente aqui no YouTube. Inclusive, se você tá no meu canal do Telegram, já mandamos o link por lá. Aperta lá no link pra você entrar na aula que tá rolando agora ao vivo. É Avec Elisar, o nome do canal. Então, ó. Aqui esse também eu gosto muito. Que é do jornal francês Le Monde. Um dos principais jornais. E por que eu gosto? Porque você pode clicar, ó. Eu gosto desse ator. Esse é um ator francês que eu adoro. Né? Na verdade, não é. Né en France, do Paral Marocain. Até tem uma explicaçãozinha, ó. Então, aqui ele faz um retrato do ator. Mas aí tem coisas também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quatro géneros candidatos legislativos. Então, aqui é sobre eleições legislativas. E aí faz quatro apresentações de candidatos rurais. Enfim. Rússia e Ucrânia. Questão de armamento nos Estados Unidos. Então, aqui não vai ser vídeo. Vai ser sempre... O mais interessante vai ser ler o que tem aqui do lado, ó. E aí você aprende vocabulário. Consegue ver a reação das pessoas, etc. Então, baita aprendizado aí. Muito material. É infinito. Não para mais. Nunca mais. A Adriana falou. Eu entro num perfil de artista, tipo Angèle. E vejo quais as páginas ela segue. Sempre desculpo páginas legais de conteúdo. Muito boa essa técnica. Nunca tinha pensado. Mas é excelente, Adriana. Eu adorei. A Flávia, é esse que você está falando? Ele é legal. Mas ele é um material específico para aprendizado de idioma. Que também é sobre outras coisas. Mas eu não vou nem entrar. E aí estou vendo aqui que a galera está se empolgando. Falando, ó. Tem uns de culinária. Então, o que é muito legal. Das redes sociais. É você usar aquilo que você gosta a seu favor. O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Então, vai procurar coisa de cozinha. Você gosta de esportes? Vai procurar coisa de esporte. Você gosta de arte? Vai procurar coisa de arte. Você pode entrar nos perfis dos museus, etc. Mas agora, eu vou até sair daqui. Porque senão eu vou ficar só falando do Instagram. Quando tem um monte de coisa para falar. Cu, 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 cu. Nunca assisto suas lives. Salve Mercedes Teixeira. Estou vendo aqui o seu comentário. Mas você não é a mais novinha, não. Tenho alunos de 80 e poucos anos. Mas seja muito bem-vinda. Vou voltar a colocar esse aqui. Que é a minha apresentação oficial. Então, Instagram. Você vai ver vídeo. Vai acompanhar pessoas que você gosta. ou que você comece a descobrir. Essa técnica aqui da Adriana. Achei ótima. Você vai acompanhar jornais. Vai ouvir. Ler. E também, é claro, que você pode interagir. Gente, eu não vou poder colocar todos os conteúdos, né? Que são interessantes no Instagram. Porque aí, seria infinito. Mas isso eu posso entregar com mais detalhes para os ativadores. Depois. Mas vamos falar um pouquinho sobre o YouTube? Já que estamos aqui. E também é a minha segunda rede queridinha. O YouTube, ele tem um conteúdo um pouco mais denso. Um pouco mais aprofundado. Para que você pode usar o YouTube na sua ativação francês? Para aprender de tudo em francês. E não só ver vídeos de francês. Como eu disse, eu ia repetir isso várias vezes hoje. Quando você fica só vendo vídeos de francês. Provavelmente, se eu tenho que ter isso. Como eu que ensino francês. Na verdade, eu não ensino. Eu ativo o seu francês. Você fica vendo perfis que ensinam francês. E fica vendo o meu perfil que ativa o seu francês. Mas você acaba ficando muito focado em ser aluno de francês. Eu não quero que você seja aluno. Eu quero que você viva a língua francesa. Então, o que você gosta de fazer? Um pouco o que a gente estava falando. Aqui ela está perguntando o que é o ativador. São os meus alunos. Do meu programa de francês ativo. Você pode ver tutoriais. Você pode procurar curiosidades. Você pode acompanhar lives como essa aqui. Ou youtubers de comédia ou vídeos. Vamos lá? Vou mostrar também. Eu vou mostrar o que eu pesquisaria no YouTube em francês. Aliás, eu acabo fazendo pouco isso. Quem faz muito isso é o meu marido, o Paulo. Mas eu acabo fazendo pouco. Vamos lá. Eu quero pôr aqui. Aí é só você escrever o YouTube. Na verdade, eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu preparei já. Eu deixei aqui separadinho. Espera aí que não é isso. Aqui. E eu vou começar pelo Quebec. Vem youtuber quebecois francophones avec le plus d'abonnés. É só você procurar quem são os maiores youtubers, por exemplo. E aí aqui tem, ó. Aqui são os do Quebec. E eu acho isso super interessante. Tem um artigo que vai ter uma explicação, né? Mas você pode simplesmente pular e procurar. E é o que eu coloquei do Quebec só pra gente sair um pouquinho da França. Mas você pode pesquisar da França, da Suíça, da Bélgica, da onde você quiser. Por exemplo, o número 20 é a Lucie Reoma, que tem 171 mil. Nossa, gente. Se eu estivesse no Quebec, eu estaria quase entre os maiores, hein? Aliás, se você ainda não me segue no YouTube, aproveita essa deixa e já se inscreve aqui no meu canal. Aperta aqui embaixo. Abaixo do vídeo tem um botãozinho aqui escrito se inscrever. E aí já aperta também pra ativar as notificações pra você não perder nada aqui no meu canal. Quem sabe eu não apareça um dia nessas listas de maiores canais. Porque você sabe que o YouTube e as redes sociais, elas priorizam muito conteúdo de entretenimento. E eu faço conteúdo de aprendizado, de transformação. E às vezes eu preciso de uma ajudinha. Por isso que eu falo. Minha ajuda é chegar a 100 pessoas aqui ao vivo, uma live. Não é chatice. É pra gente alcançar mais gente. Porque a minha missão aqui é fazer mais gente falar francês. Então aproveita, né? E se você acabou de se inscrever no meu canal, coloca aqui nos comentários. Pra eu poder te mandar um beijo especial e citar você aqui. Porque eu vou ficar muito feliz de saber disso. Mas enfim, aí vocês podem descobrir, ó. Ah não, ó. Amelie... Ah não, mas acho que é isso mesmo. Amelie Barbot, que tem 290... 290 não, 209. Alicia Mofé. Eu não conheço sinceramente nenhum desses canais aqui, tá? Tô sendo bem sincera. Mas aí o que você pode fazer? Vamos no maior? São vários YouTubers. Então eles têm canal de YouTubers. que são os maiores do Quebec. E aí o que é legal? Você quer saber como que é o sotaque do lugar? A Denise, eu acompanhava ela. Eu gostava dela. Depois eu achei que ela mudou muito. Mas aí o que você pode fazer? Simplesmente clicar aqui e pum! Você vai cair nos vídeos dela. Ela tem 2,19 milhões de inscritos. E na verdade a Denise é francesa e mora no Quebec há muitos anos. Aí o que você faz? Você pega... No caso da Denise, eu vou pôr um vídeo específico, tá? É que ela começou a fazer umas coisas muito nada a ver pra mim. Mas enfim. Ah, eu vou pôr qualquer um porque senão eu não vou achar. Aí você pega e começa a assistir os vídeos dela. Tipo... Ela começou a imitar o maior canal do mundo. Acho que ela quer ser o maior canal do mundo. É... 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 Tipo isso. É... E aí? Você assiste o vídeo com legendas! Eu viajo 4 fãs da planeta para descobrir o Airbnb. É o mais insólito. E eu estou tombando no Téptil, a Luê. Eu lhe reservo. E eu parto ao outro... Ah, nossa! Ela fala muito rápido. Fala mesmo, a Denise fala rápido. Pega aqui, segredinho do YouTube 2. Aperta aqui na rodinha de novo. Deixa eu mostrar. Velocidade de reprodução. Aqui tá em normal. Põe mais devagar. Põe 0,75 pra ver. Proche de Vancouver, ao Canadá, por la descobrir. J'ai pris un avion. Mes amis, j'ai loué une voiture pour me rendre jusqu'à un feri. E aí, está. Aí você vai achando o vídeo que você consegue acompanhar. Eu, no caso, que nunca tenho tempo que entendo, eu gosto de assistir acelerado. Tipo, até dois, ó. Só pra você ver. Enfim, aí vai. Outra coisa, obviamente, você vai poder ler aqui os comentários, né? Tanto a descrição do vídeo que ela fez. Peraí, ela escreveu quase nada de descrição. Quanto os comentários da galera. E é isso, minha gente. O YouTube é infinito. Mas você também pode pesquisar por... Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tô empolgada. Ó, o Wallace se inscreveu agora. O Wallace... Humberto deu o like. Rosane deu o like. Eu te sigo e aprendi muito com você. Amo seu TikTok. Olá, eu amo meu TikTok. Vamos falar disso. Os ativadores são os alunos dela. Já responderam. Beleza. Então, ó. Quero saber. Tá gostando da aula? Ou tá achando... Não. Porque, assim, eu confesso. Tô cansada, mas eu tô super empolgada com a aula. Já passaram 40 minutos e eu vou continuar. Eu realmente tenho certeza que você aproveitar esse conteúdo de hoje. Você vai ter conteúdo infinito. Pra você mergulhar na língua francesa. Aí você, depois, precisa aprender a ativar o seu francês. Mas o ponto é que você já sabe agora como, onde achar coisas legais pra aprender em francês. Ok? Continuar. Quero saber se você tá gostando. Porque só a Letícia que respondeu e a Adriana. Se de pé. Ó, eu acho que vocês estão gostando mais ou menos. Vocês não me ajudaram a chegar em 100 pessoas ainda. Quero ver se vocês me ajudam a chegar nessas 100 pessoas. Vou mostrar outra coisa aqui que você pode procurar. Você põe aqui. E aí você simplesmente aperta. Actualité en... Sei lá. O que você quiser. Você escreveu uma palavra em francês. Aqui eu escrevi notícias na França. Aparece zilhões de coisas. Olá. Tudo que tem de notícias na França. Pronto. Ah, não. Eu quero notícias na China. China. Aqui eu pus em francês. O que que acontece? Aparece o conteúdo em francês. Outro. E aí você vai poder usar o mesmo esquema, né? A rodinha muda a velocidade e tal. Receta. Um, dois, três, três. De ficha. Quero fazer uma receita. Põe o recete e o nome da coisa. Aqui apareceu alguns em português. Mas a gente vai fingir que não. Tô brincando. É só você ir pra outros. E pronto. Eu adoro esses 750 gramas. E um outro que é... Vou apertar aqui, tá? Só pra você ver. Ah, peraí, ficou acelerado. Vocês vão me matar. Ela não fala assim. Pronto. Ela fala assim, ó. Quer ver? Receitas. Em francês. Gosta de cozinhar? Então bora fazer receita em francês. Tá falando rápido? Diminui a velocidade. Tu começa bem a suplir. Nossa, a suplir. Pois é. Você ainda vai aprender um monte de vocabulário graças a isso. Não é demais? Faltinha da Vitória. Gente, quando eu fico empolgada... Minha filha era sua... Minha filha era sua seguidora. Marli Israel. Que legal. Manda um beijo pra ela. Jeleique também. Que massa. Massa, massa. Tô feliz. Tô feliz, mas tô triste. Porque tem pouca gente aqui. Sendo sincera. Matheus, cadê você no YouTube? No YouTube que tá rolando. Você não tem ideia do que tá rolando aqui. Ai, cucu Camila. Minha amiga Camila. Meu, a aula de hoje tá... Vou falar. Quase que eu falei um palavrão. Mas não vou falar não. Vou fazer outro aqui, ó. Outro exemplo. Tenho filhos pequenos. Chanson. Já aparece. Pour en français. Pour en français. Músicas em francês. Caraca. É assim. A perdição. O YouTube é a perdição de qualquer ser humano. Então, você não tem mais desculpa de me dizer que não sabe onde encontrar músicas em francês. Se eu escrever a palavra music, chanson em francês, que vai aparecer milhares de coisas. Aí você vai, de estilo em estilo, viajando pelos conteúdos. Por que eu falei que é um conteúdo um pouco mais denso? Porque, por exemplo, não é uma coisa que você tá na palma da mão e você vai assistir em dois minutos. Um minuto, que nem o do Instagram. Ou que você vai ficar acompanhando os stories de alguém que você... Sei lá. Tipo, aqui você vai ver um vídeo que normalmente vai ter uns sete minutos. Uns dez minutinhos. Às vezes mais. Outro ponto que você vai poder aproveitar o YouTube é pra lives, como a que você tá assistindo aqui. Mas também, às vezes, de outros conteúdos. Tá bom? E aí eu falei aqui de YouTube, de comédia ou de vídeos. Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar. Calma. Pode ficar tranquilinha. Tranquilinho. Vou mostrar tudo. Calma. Era aqui? Não, não era aqui. É aqui. Aqui, ó. O que eu fiz? YouTube a França. Pronto. Primeiro link que apareceu. Classement 2022 de YouTube a França. Os YouTubers franceses. Maiores YouTubers. Eu tinha mostrado com o Instagram do Quebec. Não, eu tinha mostrado com o YouTube, né? Eu tinha mostrado com o YouTube. Eu errei. Eu vou mostrar com o Instagram depois. Mas aqui, ó. Do a França. A gente tinha visto do YouTube. Agora da França. Olha como é a diferença. Diferente. No Quebec era dois milhões, né? Na França, é 17 milhões. 17 milhões de pessoas. Imagina o dia que eu estiver com esse tamanho. Até parece. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Mas vamos lá, ó. Um milhão, um milhão. Tem muita gente de um milhão. Você olha aqui e escolhe o que você quer assistir. Como eu conheço alguns. Cadê? Ó, tem um que é muito de cito nisso aqui. Meu filho adora. É de criança. Então, você vai passeando aqui. Eu vou pôr o primeiro. Vamos pôr o maior canal do YouTube francês. Só pra você ter uma ideia do que é. Eu vou pôr o outro aqui. Popolo Totó, salve, les uaves. Bienvenue sur la chaîne de Squeezie. On est tous les trois reunis aujourd'hui pour un jeu particulier que s'appelle The Imposter. O jeu d'aujourd'hui, ele é... Enfim, esse aqui é meio de zoeira. Então, mesma coisa, ó. Quer pôr a legenda? Põe aqui, põe a legenda. Regendinha. Tango, les potos. C'est vivid my ride, effectivement. Aí, o que é legal é que você vai descobrir por que as pessoas gostam disso. Você vai começar a entender o humor ou não entender o humor, mas tá tudo certo. Você vai começar a descobrir qual é o senso de humor das pessoas. Eu queria achar o normal. Eu achava que ele era um dos maiores, mas simil... Sei lá, não é esse Nozman. É o outro. Mas eu vi um outro aqui que eu queria abrir pra vocês. Vou abrir esse. Nem sei o que que é. Tá vendo? Eu também fico descobrindo coisas. Então, o que que é? Se os filmes fossem ao contrário. Então, é um canal também, meio de comédia, né? Eles produzem vídeos, enfim. Gente, tem muita coisa no YouTube, tá? Também você já entendeu. Não preciso aqui ficar me aprofundando ainda mais nisso. Acho que já deu pra... Ó, aquela já falou, adorei esse aí de zoeira. Cada um vai ter um estilo. Vai ter gente que vai falar, Nossa, que preguiça. Para qualquer programa pra assistir. Sou realmente viciada. Maria Lúcia, é tanta coisa. Muito obrigada. Ah, agora que o vídeo é das minhas lives que você tá falando. Ó, a Maria Lúcia é demais. Merci, Maria Lúcia. Sou novo por aqui. Salve, Bruno. Bruno, você vai ver o que você vai ver. Porque aqui você não vai aprender francês. Você vai ativar o seu francês. Beleza. Só pra entender, né, do YouTube o que é que você consegue usar. Agora, temos a nossa rede nova. Tá, tá. Vou falar assim, porque senão o Instagram me penaliza. Conteúdo bem curto, jovem. Sei lá porque com acento. E dinâmico. Você pode usar pra se aproximar do humor, dos trancólogos, consumir pílulas de conteúdo, consumir esquetes, produzir conteúdos em francês. Esse aqui eu não vou entrar, tá? Porque, cara, não vai dar pra entrar em todas as redes. Você me perdoa, mas não vai dar. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui olhando todos. Mas tem o meu também, né? Dá pra você entrar lá. Tem de notícias, tem de tudo. TikTok hoje em dia não é mais uma coisa só pra adolescente, tá? Deixando isso claro, porque você vai encontrar bastante conteúdo bem curtinho que você vai adorar. Só que você tem que entrar lá pra ver. Twitter. O que o Twitter me permite? Graças a partir do francês. É conteúdo bem curto de atualidade de opinião. Conteúdo em geral escrito. Ou pequenos vídeos. Acompanhar jornais, revistas, acompanhar as atualidades de temas que te interessam, ler e aprender vocabulário. Tem muita coisa legal pelo Twitter. Facebook é um conteúdo variado pra interagir um pouco mais. Então você pode compartilhar, interagir, opinar. Em geral é meio que um intermediário entre o YouTube e o Instagram. O LinkedIn, às vezes a gente esquece. Mas as pessoas também têm que lembrar que o LinkedIn é uma rede social. E essa aqui é mais voltada pro mundo profissional. Então se você precisa trabalhar, por exemplo, em algum momento em francês, você pode usar isso aqui pra aumentar o seu vocabulário da sua profissão, aprender como se apresentar culturalmente, ver como que eles fazem toda a comunicação, encontrar trabalho em língua francesa, tudo isso. E aí, óbvio, todas essas redes que eu citei, eu tenho os meus perfis. É só você procurar por AVEC Elisa. Se você tá aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram, já me acompanha, já vai lá no meu TikTok, vai no meu LinkedIn, vai em todas as redes pra me acompanhar. Ok? Ó, passei bastante aqui do tempo da nossa aula, mas eu quis fazer uma aula realmente bem completa. E aí, a mesma coisa que a gente procurar maiores YouTubers franceses, né? Essas coisas, você consegue também fazer isso pra qualquer rede dessas. Maiores Twitters, em francês, né? Ou então, à tromba, Roberta, à tromba. Ou então, você ir procurando a partir de um, né? Que nem, acho que foi a Adriana que falou, que viu um artista que gosta e depois vai passando pra outro, 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 outro. Falou, veio ver se eu tava viva. Porque minha alma é longe. Mas, é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de... É o quê? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Porque eu vou aparecer na lista dos maiores YouTubers do Brasil, se você me ajudar. Brincadeira, não é por isso. Mas é pra eu saber se você tá gostando do conteúdo que eu tenho criado. Ok? Merci beaucoup. Je vous remercie. Na próxima segunda-feira tem uma outra super live que eu vou fazer você escolher o assunto. Amanhã, se liga nos meus stories, porque vai ser por lá, e pelo meu Instagram. Biso, et bientôt, tchau! Tchau!